E aí, galera! Tô aqui de novo, Karen Coxinha e o meu irmão. Olá! Nós estamos aqui pra avisar que domingo agora, dia 3 de março de 2013, em Sorocaba, Sorocaba, cidade de São Paulo, cidade de São Paulo... Interior! Interior, interior... Vai ter um evento chamado Game Arts, que vai ser lá no ângulo, aqui ó, a entradinha, e eu e meu irmão vamos, nós... a gente vai chegar lá no início e vai sair até expulsarem a gente de lá. É, até o sorteio do PS3. É. Isso, a gente vai ficar no sorteio, né? Ou você vai sair, vai ganhar e você vai ficar a TV? Não, a gente vai ganhar e vai ficar. Eu vou contar essa. Ah, meu irmão foi num evento e eles estavam sorteando TVs LCD de 40 polegadas, né? E aí você nunca imagina que você vai ganhar. E ele foi embora. Só que, por um acaso, ele ganhou uma TV e chamaram o nome dele e ele não tava lá. Então, tipo, ele ganhou e não ganhou. Porque sortearam pra outra pessoa porque ele não tava lá pra pegar. Super legal. Isso que acontece, velho. Do PS3 a gente vai ficar, certeza. E nós vamos só pra participar mesmo, a gente não vai falar nada especial lá, nada. A gente vai pra ver mesmo como que é e tal. E se alguém que vê o vídeo e for lá e quiser tirar uma foto, alguma coisa, depois me manda que eu coloco no vídeo e tal. A gente pode conversar. A gente vai tá cobrindo todo o evento. Pelo menos eu vou tá. É. E... E é isso aí. A gente vai tentar gravar alguma coisa lá. Se for algum youtuber, eu acho que vai. Vai o Gable e vai o Monark. O Gable e o Monark. Se a gente conseguir falar com eles, eu até coloco alguma coisa aí no canal. Vamos ver. Com o Gable até dá. Com o Gable dá porque é... É, mas Monark já não garanto nada não. Mas vamos ver, vamos tentar, né? E é isso aí. Eu vou deixar algum jogo depois desse vídeo, que eu não sei qual que é. Deixa nada, só deixa o aviso só. Puta trampo que é pra enviar o vídeo. Deixa nada, só vídeo aviso, já era. Ok. Então não tem jogo, mas semana que vem vai ter, com certeza. Até porque o PC novo chega quinta. Quinta-feira. E aí vai ser... Unboxing! É, que estranho. Ai, castelo, castelo. Ó. Ah, senhor. Tipo, meus pais não estão em casa, mas eu juro que a gente não está em Norgas. Eu juro. É retardado, assim. Isso é bom, termina o vídeo, senão... E é isso aí, pessoal. Valeu. Deem o like, o favorito. Compartilhem. Vai que tem algum amigo de vocês aqui de Sorocaba e região que for. Deixa lá o recado, tá bom? Beijo. Até. Tem ingresso vendendo na hora, então se você quiser ir de última hora... Ah, é. Pra você ir de última hora é vintão, né? Pra entrar. Vintão. Vintão. Isso aí. É só a gente promover o negócio, então... Tchau. 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 Tchau.